Acomode-se com conforto, descanse os braços com as palmas das mãos voltadas para cima. Se for bom para você, feche os olhos delicadamente. Observe o ar entrando e saindo pelas narinas, sem alterar o ritmo da respiração. Observe sem fazer nada. Simplesmente constate o seu ritmo natural. Com a mesma atitude mental de tranquilidade, inale profundamente pelas narinas. Sinta os pulmões sendo preenchidos pelo ar e o abdômen expandir suavemente, sem forçar. Apenas aprofunde o movimento natural da respiração. Ao exalar, solte o ar devagar e volte à condição inicial com os pulmões vazios. Continue. Observe a tranquilidade que esse exercício proporciona. Solte o ar. Amém. Relaxe a cabeça. Procure soltar o cérebro dentro da caixa craniana. Relaxe o couro cabeludo, as orelhas, os olhos, a testa, a face e o queixo. Deixe a língua solta dentro da boca e relaxe também a garganta. Solte a nuca e o pescoço e permita que essas regiões do seu corpo descansem tranquilamente. Perceba como é bom relaxar a cabeça. A cabeça, o pescoço, a nuca, a garganta, o couro cabeludo, as orelhas, os olhos, a testa, a face e o queixo. Solte o peito, o coração e os pulmões. Descontraia as costas e toda a extensão da coluna. Afrouxe os órgãos dentro do abdômen e a barriga. Permita a respiração fluir livremente. E perceba que a respiração flui livremente nestas regiões relaxadas do seu corpo. Relaxe a bacia, os órgãos genitais e as nádegas. Sinta que seu tronco está completamente relaxado e leve. Solte agora as coxas, os joelhos, as pernas e os tornozelos. Libere-os das tensões. Permita que os ligamentos se afrouxem. Relaxe os calcanhares. Relaxe todos os ossos dos pés e dos artelhos. Observe agora o seu corpo. Perceba como seu corpo se tornou leve. Permaneça nesse estado de leveza por alguns segundos. Vou encerrar o alto agora. mas se você quiser, pode permanecer por mais algum tempo, relaxando. Quando retornar, estará com mais disposição para retomar as suas atividades. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Eu sou Valéria Guizo, instrutora de yoga, de meditação e líder de yoga do riso. Gratidão, seja feliz, muita paz, muita luz.